E tem um bando de louco, louco, louco de polícia Anei o que acha que é louco, louco, louco de polícia Eu canto uma vez que tá louco, eu canto uma vez que lá Vamos, 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 vento, vamos, vento, louco, 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 louco Eu canto uma vez que tá louco, eu canto uma vez que tá louco, 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 louco